Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast, você quer assistir esse episódio completo? O link tá na descrição e não esquece, se inscreve no canal de cortes, vai lá no canal principal também, se inscreve lá, dá like nos dois vídeos, compartilha e ativa o sininho. Tem um link, então James, vamos pra ague, ele fez aquela série americana, a médium, lembra que tinha na TV Proassinatura, uns anos atrás? Ele era o consultor dessa série, porque ele manja muito. Numa reunião espiritual, parecida com aquela do Ernesto Bozano, um jovem adolescente, ele muito afobado, existia uma fila de espíritos pra querer se comunicar, ele afobado, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, deixaram ele passar na frente. Chegou lá, eu gostaria de passar um recado pra minha mãe, que ela acha que eu me suicidei, e eu não me suicidei. Aí ele perguntou, tem uma mãe aqui com um nome tal, que teve um filho tal, que morreu? Sim, a mulher levantou, mas todo mundo na família achou que ele se matou, porque ele estava com uma arma na mão, então, por isso que ele está desesperado aqui. Isso aí saiu no jornal, lá nos Estados Unidos. Ele está aqui pra elucidar isso, o que acontece? Ele era dependente químico, e ele devia pra um traficante, o traficante foi na casa dele, era amigo dele, e por ele não ter o dinheiro suficiente pra pagar, houve uma discussão, o rapaz acabou matando ele. Aí pegou a própria arma e colocou na mão dele, e ele foi encontrado morto com a arma. Então todo mundo achava na família que ele que havia se matado. Porém, o menino falou assim, pergunta pra minha mãe onde que está o relógio, o meu relógio que ela me deu de presente. Era um relógio muito caro. Aí a mãe falou, eu nem me lembro, fiquei tão preocupado com as outras coisas que eu nem lembrava mais do relógio. Falei, então, o rapaz roubou o meu relógio, está com ele. Não falei que as pessoas que são prejudicadas vão atrás? Então, ele está com o meu relógio, peça pro investigador fazer um interrogatório com ele, que ele vai confessar. Então isso aconteceu, a real, nos Estados Unidos. Contratou um investigador, o investigador foi lá e falou, senta aqui, meu amigo, vamos conversar. Esse relógio que está usando aí, onde você arrumou esse relógio? Aí o menino amarelou, falou, você matou, aconteceu assim, assim, assim. Ele se assustou, acabou confessando. Mais uma prova de interferência e de comprovação, né? De vida após a morte.